Como surgiu a plataforma Uru? A gente começou essa ideia, na realidade, porque a gente identificou uma deficiência na publicidade em vídeos hoje. Vamos imaginar que você acabou de filmar seu vídeo para o YouTube e você quer ganhar um dinheiro em cima desse vídeo. Como que você faz hoje? Existem duas maneiras, certo? A primeira maneira é você põe aquele anúncio no começo do vídeo que todo mundo tenta pular. A outra maneira é o quê? Você põe um banner no seu vídeo que todo mundo tenta fechar ou bloquear. Então, isso mostra para a gente o quê? Que realmente esses meios de propaganda em vídeo não funcionam. Então, a gente queria criar uma maneira imersiva de criar propaganda em vídeo, que criasse uma experiência positiva tanto para as pessoas que estão vendo e, consequentemente, as marcas teriam melhores resultados porque as pessoas estão mais felizes com o tipo de propaganda. Então, a gente criou o Uru. O Uru, basicamente, é uma plataforma que permite criar experiências imersivas de presença de marca dentro de vídeos. Então, eu vou te dar um exemplo do que a gente faz. Por exemplo, imagina você estar filmando eu agora. A gente automaticamente usa inteligência artificial para reconhecer superfícies no vídeo. Então, por exemplo, a parede atrás de mim, essa parede aqui ou até mesmo esse símbolo aqui, a gente reconhece e faz uma inserção inteligente de uma marca nessa superfície. Essa inserção funciona de tal maneira que se eu passar em frente o logo, realmente o logo vai ficar atrás de mim e eu irei passar na frente. Então, realmente é muito legal porque não interfere de jeito nenhum no vídeo e cria uma presença de marca que é inovadora. Você pode, inclusive, fazer um exemplo que a gente gosta de falar. Por exemplo, imagina eu estou dirigindo um carro, estou filmando e, de repente, tem um outdoor. A gente pode pegar esse outdoor, identificar e colocar um logo animado de uma marca ou alguma coisa assim e fazer uma coisa bem legal. Como é que estão os negócios? Quer dizer, como é que a plataforma está chegando ao mercado? Sim, a gente começou essa plataforma como estudantes na Universidade dos Estados Unidos, que se chama Cornell. E a gente ganhou um investimento de Cornell e isso ajudou a gente a desenvolver a tecnologia e chegar até onde a gente está. A gente está num estado que a gente está começando a fazer pilotos com grandes marcas. A gente tem diversas marcas interessadas em fazer pilotos, inclusive a gente está prestes a assinar um contrato com uma marca gigantesca da Europa, que realmente quer usar a nossa tecnologia para atingir esse público mais jovem que utiliza esses meios de comunicação, como YouTube, Vimeo, todos esses videoplayers, mídias digitais que realmente carecem de uma publicidade mais imersiva para a população. Então, a gente está fazendo meio que o matchmaking dessas marcas com os criadores e trazendo a nossa tecnologia no meio para inserir essas marcas de uma maneira mais criativa. Você é um brasileiro que está morando nos Estados Unidos. Como é trabalhar com tecnologia e trazer a sua tecnologia aqui para o Brasil? Sim, respondendo a primeira parte da sua pergunta, os Estados Unidos é um lugar excelente para a tecnologia. A gente tem toda uma comunidade lá que é realmente impressionante. Todo o suporte que tantas universidades que tem lá dão e também a parte de investimento que lá tem todo um investimento já criado, uma estrutura de investimento já criada para facilitar o trabalho de startups com ideias inovadoras. Então, isso é muito legal. E em relação a trazer o Brasil, é muito legal voltar aqui para o Brasil e mostrar para o pessoal. Acho que a gente vê o Brasil como uma excelente oportunidade de mercado e esse evento está sendo excelente para a gente, inclusive. William, do you have any kind of information about the Brazilian market? What do you expect about Uru in Brazil, for example? Sure. Well, the great thing about Uru is that it scales across all cultures, you know. All of us are watching a lot of video. And I think probably all of us are a little tired of the ways that, you know, advertising, of the advertising units served on video. And I think that the technology is the same for us to serve the Brazilian market as the American market. So, we'd be very excited to bring it here. You know, Uru scales across all cultures. E para você, como é que você vê a questão de estar participando e de ser um dos sete finalistas desse concurso global de inovação promovido aqui pelo WCIT? A gente acha excelente. Está sendo excelente tanto a visibilidade que a gente ganha, né? Já tivemos diversas pessoas querendo criar parcerias de negócio devido a isso. E a gente acha excelente. Como o Bill acabou de dizer, o mercado brasileiro está crescendo. É um mercado gigante de consumidores. E o mercado de youtubers, as pessoas criando os vídeos, são muito grandes também aqui. A gente tem diversos youtubers que têm milhões de visualizações. E a gente acha que esses criadores são... Basicamente, a gente criou essa tecnologia para ajudar essas pessoas a gerarem mais dinheiro, mais... conseguir mais receita e poder viver do que eles fazem, né? Que realmente é uma profissão nova que tem que... A gente tem que proporcionar novas maneiras para eles gerarem dinheiro. Então, a gente acha uma excelente oportunidade de estar aqui e ganhar esse prêmio. E toda a visibilidade que a gente ganha está ajudando o nosso negócio bastante. Desenvolver no Brasil é complicado. Investimento, principalmente. Vocês passaram por essa dificuldade nos Estados Unidos também? Investimento é difícil em qualquer lugar. Fundar uma startup é um... Todo mundo que você conversa em qualquer lugar do mundo vai te dizer que é a coisa mais difícil que você pode fazer. Fundar qualquer empresa. Nos Estados Unidos, realmente é mais fácil que no Brasil. Lá existe toda parte... tanta parte de leis, taxas, toda essa burocracia já é mais fácil... Já existe uma facilidade maior quando você está tentando fundar uma empresa lá. E também tem todo o apoio que já existe. Tem toda uma estrutura formada, já tem diversas empresas especializadas em fazer investimento aos diversos níveis de startup. Não só as startups que já estão validadas no mercado, como as startups que nem a nossa, que são uma ideia inovadora, que não existe ainda. E que realmente é uma aposta. Então já existe toda essa estrutura que facilita você a desenvolver seu produto e validar no mercado e chegar no mercado mais saudável. Então eu acho que nos Estados Unidos é mais fácil, mas ao mesmo tempo é um desafio. Mas é um desafio legal, assim. É uma coisa que eu aconselho todo mundo a fazer uma vez na vida. Tentar criar seu próprio negócio, tentar correr atrás do seu sonho. Tentar. Tentar terse.